Então, iniciou mais uma... é o curso da Capitania ali, eu queria que você pudesse explicar pra gente aonde o mesmo está sendo realizado e de qual forma. É isso aí, começou o curso na segunda-feira, agora, ontem, né? Nós temos duas turmas, um auxiliar, é, marinheiro fluvial auxiliar de convés, outro marinheiro auxiliar, marinheiro fluvial auxiliar de máquinas. Já começou ontem com os testes físicos, né? Foi isso, foi realizado na Arco, no clube da Arco, e o curso, agora, as aulas estão acontecendo lá na escola de Zé Torte. Quantas pessoas foram inscritas pra participar do curso, Amirson? São 60, sendo que 30 pra cada curso, tanto faz pra auxiliar de convés como auxiliar de máquina. Todos associados à colônia? Não, não foi todos, deixamos um leque aberto também pra poder dar chance pra outros. Nós, na verdade, temos em torno de 40 associados, filhos de associados, na colônia, e o restante nós abrimos vaga pra terceiros, pra poder também dar chance pros outros, pra ter apesar que é uma vez por ano que vem esse curso pra cá. É muito importante que todos tenham participado, buscar andar tudo dentro da regra, até porque necessitam pra poder a prática da pescaria, né, Amirson? Perfeito, isso daí é habilitação pra todos os nossos associados que estão precisando, pra não associados também, que tem muita gente que anda de lanche, que tem só lanche, não era meditado, agora vão concluir esse curso que vai terminar na sexta-feira, com a formatura também na sexta-feira. Nós vamos ter o privilégio de ter o comandante da Marinha do Brasil, vai estar aqui, o capitão vai estar aqui na formatura, ele já vem amanhã pra fazer uma inspeção nas turmas, e na sexta-feira ele vai estar aqui na formatura também, participando dessa formatura, desse lá pra viagem.